E aí pessoal ligado aqui no canal do Droplays tudo bom com vocês e eu hoje estou trazendo mais um vídeo de jogo de corrida aqui para vocês no canal. Bom vamos ver aqui se eu tenho algum progresso salvo já no jogo. E hoje estou trazendo para vocês o game Need for Speed Most Wanted, um dos jogos clássicos, um dos jogos mais clássicos do Playstation 2. Provavelmente se você gosta de jogo de corrida e gosta da franquia Need for Speed, você já jogou Need for Speed Most Wanted. Eu recomendo vocês comprarem esse jogo. Como o jogo é antigo, deve estar em um preço bem barato, não é muito caro. Eu recomendo vocês comprarem esse jogo, o jogo é muito bom, tem várias coisas para você fazer, uma física muito boa também. Os gráficos do jogo não é muito bom porque é um jogo um pouco antigo, mas o jogo tem bastante adrenalina, bastante inspiração. É bem legal mesmo galera. Eu vou estar trazendo aqui mais vídeos de jogos de corrida para o canal, porque estava com poucos vídeos. Ali já aconteceu uma batida agora. E eu vou mostrar para vocês aqui um pequeno gameplay desse jogo. Já era. Vamos começar aqui, eu estou com essa BMW formidável aqui. Eu já vou passar o cara aqui, entrando. Um dos jogos que eu mais joguei em toda a minha vida de corrida galera. Um dos jogos mesmo que eu mais joguei. Muito legal esse jogo, recomendo. De novo, recomendo mesmo para vocês baixarem. Opa! Só que faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Eu estou desacostumado com os controles. Estou jogando aqui pelo teclado. Eu acho que já vai acabar a corrida, pelo que eu me lembro. O jogo é muito bom mesmo. A carreira dele tem uma história legal. Você começa com um carro e depois você perde ele. Você tem que passar por um número de rivais. Eu acho que são 15 rivais e eles vão decrescendo em decréscimo. Aí começa do 15 e vai até o primeiro. Eu, no Playstation 2, eu cheguei no sexto. No sexto rival. E no PC, da outra vez, da época antiga que eu jogava, eu consegui chegar no primeiro galera. Eu consegui chegar no primeiro, mas eu não consegui passar o Razer, que é o primeiro rival. Eu não sei qual que é o botão que faz, que coloca em slow motion aqui. Ah, descobri. É uma das coisas mais incríveis desse jogo. Eu não lembro se nos outros jogos da franquia tinha também, que era esse sistema assim, slow motion. Você pode colocar em câmera lenta o seu jogo para fazer uma curva melhor. Que droga! Fazer uma curva, uma curva fechada ou escapar de polícias também. E bom também, galera, é quando você está numa subida, que você está com um nível grande de polícia e você coloca em slow motion o jogo e você não cai naqueles... Naqueles negócios que furam o pneu, que acaba com a alegria de muita gente quando vocês estão terminando a... Uma Milestone, acho que é assim que era o nome. Faz tanto tempo que eu não jogo, eu até consigo lembrar de algumas coisas. Nossa, achei que eu ia derrapar aqui nessa curva. Estou conseguindo jogar mais ou menos aqui. Não sei, está com um desfoque muito grande o jogo. O jogo é legal, meio que simula que você está correndo mais rápido. Coisa assim do tipo. Nossa, estou com dor no braço direito, não está dando para eu jogar direito aqui, mas eu acho que vou conseguir completar essa corrida. Que droga! Não posso perder. Bixi! Aonde eu nitro aqui, o jogo não dá para virar para a esquerda. Olha lá, tem 88%. Bom galera, se você já está gostando do vídeo, vai deixando o seu like, vai deixando o seu comentário falando de novos jogos para a gente fazer para... Merda! Eu ia conseguir ganhar a corrida ainda. Bom galera, por hoje é só isso. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Conforme o tempo, eu vou fazendo mais... O que aconteceu? É, não sei o que aconteceu, mas com o tempo eu vou trazendo mais vídeos aqui para o canal de jogos de corrida. Eu vou trazendo também outros Need for Speed, que eu tenho uns três aqui no meu computador. Que eu comprei recentemente, faz um tempo já. Comprei pela Steam, estava com uma promoção, consegui comprar uns três por um preço só. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique no botão de gostei aqui embaixo. E deixe o seu comentário, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo então galera. Tchau!